Pois é família, estou sofrendo um burnout, pra quem não sabe eu vou explicar, mas antes deixa o teu like, se inscreve no canal e mano, só dando um pequeno exemplo do que é um burnout, é tipo um esgotamento físico, criativo, um bloqueio, cansaço mental e não ter bloqueio pra ideias e enfim, pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes, eu sou Rafael Nunes, nossa, eu nunca falo isso, eu sou Rafael Nunes, eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes né gente, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ter que, vou contar um pouquinho o que eu tô passando gente, assim ó, como eu gravo direto mano, há alguns anos, principalmente esse ano, eu tento gravar todos os dias, dois, três vídeos, fazer live, fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso tá me levando ao esgotamento, não digo nem físico, mas o que leva ao esgotamento físico, é um esgotamento mental absurdo mano, que tipo, é, sei lá mano, é trabalho demais, é, eu tô sempre pensando que eu preciso deixar vídeo, eu preciso criar coisas novas, eu preciso movimentar o canal, né, o secundário com 72 vídeos por dia, eu preciso fazer conteúdo pra esse, eu preciso fazer live, eu preciso viver uma vida, eu preciso trabalhar em três empregos e isso é o meu burnout mano, simplesmente, eu não consigo mais ter mais ideias novas mano, eu tô com bloqueio e sei lá mano, isso desanima, cansa e eu, às vezes eu não tenho vontade de fazer nada, enfim, é complicado, tem uma síndrome, mas eu não tô, Deus o livre mano, meu bagulho é leve ainda tá gente, mas tem uma síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento mental, é uma coisa mais grave, eu vou mostrar aqui pra vocês, o que eu tô sofrendo não é síndrome de burnout, é simplesmente um burnout, né, que é um aquecimento, é tipo assim, eu preciso relaxar, daí tipo, dizendo aqui ó, aqui ó, que óbvio, pode chegar a isso, tá mano, A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho de um indivíduo, essa condição também é chamada de síndrome de esgotamento profissional, e afeta quase todas as facetas da vida de um indivíduo, ou seja, a pessoa fica muito doidona mano, tipo, e pira, tá ligado, queima o cérebro ali, tipo, bloqueio criativo. Tem aqui ó, conheça seus limites, ame se eu não trabalho novamente, tira uma folga, coisas que eu não faço gente, eu não sei o que é assistir uma série, eu não sei o que é ver um filme em casa, eu não sei o que é simplesmente pegar um controle de videogame e jogar, eu não sei mano, tudo que eu vou fazer, eu penso mano, eu preciso gravar, se eu for jogar, eu falo mano, eu vou gravar, porque vai dar um vídeo, eu se eu vou num churrasco, eu fiz um vlog de churrasco, eu falei vou num churrasco aqui, mano, eu já peguei o telefone, eu vou fazer um vlog pra criar conteúdo, então tudo é assim gente, se eu compro alguma coisa, eu falo mano, eu preciso fazer um vídeo, e isso tá errado mano, não tem que ser tudo, tudo tem que virar conteúdo, tem que ser gravado, tem que pensar sempre em tudo, tem que sempre tá uns 30 passos a frente, e isso que tá me levando ao esgotamento mano, eu não durmo direito, não tô dormindo direito, não tô dormindo direito faz um tempo, porque eu tô fazendo, minha rotina, eu vou contar minha rotina, eu acordo na segunda-feira, 6 horas, ou melhor, 10 pra 6 da manhã, 10 pra 6 da manhã, me arrumo em 15, 20 minutos no máximo, vou pra parada 6 e meia, ou melhor, 6 e meia não mano, 6 e meia eu já perdi o ônibus, eu vou pra parada 6 e 20, 6 e 20 no máximo eu tenho que sair de casa, pra pegar o ônibus, chegar no trabalho 7 horas, 7 e 5, 7 e 10, depende do trem, do ônibus, e daí trabalhar até as 5 horas da tarde, pegar a mesma coisa, rotina, ônibus, trem, chegar 6 horas em casa, alguns dias eu tô conseguindo malhar, tentar malhar né gente, porque eu também tô me sentindo mal fisicamente, tô gordo, tô cansaço por causa do sobrepeso, então tô tentando fazer isso, daí depois eu tenho que estudar ainda, mano eu tenho que estudar ainda, porque eu tenho uma prova importante de 17, e além de estudar, depois eu tenho que gravar vídeos pra vocês assistirem, e depois disso ainda, dependendo do horário, se ainda tenho tempo, eu trabalho, eu tenho outro emprego né, outro freelancer que eu falo, da advocacia também, e daí depois eu faço uma live pra dormir 1 hora da manhã quase, daí eu acordo, mesma rotina de sempre, acorda as 10 pra 6, tudo de novo, então isso mano, sono, cansaço, essa coisa de eu preciso gravar, eu preciso fazer, é sempre, tá ligado, é uma auto cobrança que mano, chegou no limite, tá ligado, então, não sei, não sei, eu acredito que eu tô sofrendo o burnout, esse bloqueio criativo, esse cansaço físico, mental, chega a dar dor de cabeça, chega a dar vontade de não fazer nada, essa coisa tipo, esse desgosto assim, por fazer o que eu amo fazer, que é gravar pra vocês, então, e mano, eu não consigo fazer as outras coisas, assistir uma série, jogar um jogo sem precisar me preocupar em gravar, criar conteúdo, então isso é uma coisa que tá me afetando bastante, principalmente a questão criativa, de trazer coisas novas, então, mano, eu vou tentar, tem um bicho aqui me rondando, tentar dar um, uma pausa, postar menos vídeos na semana, sei lá mano, parar por uma semana, gravar um videozinho só por dia, e tá ok, tá ligado, não é uma coisa ruim, ah, é um vídeo por semana, mano, tá tudo ok, tá tudo bem, então eu vou tentar fazer isso pra ver se eu fico melhor, mano, pra ver se eu me encontro mais, pra ver se eu faço outras coisas, pra, né, anotar ideias, fazer alguns roteiros diferentes, então acho que eu preciso de um tempo, tá ligado, porque não é fácil, gente, não é fácil criar conteúdo 2, 3 vezes por dia, mais live, e mais monte de coisa por fora desse YouTube, porque o que vocês veem é só o YouTube, né, mano, tem muita coisa... Matei! Nossa, do nada eu fui atacado, mas tem muita coisa por fora que vocês não estão ligados, tá ligado? Tipo, o que vocês veem é o que eu quero mostrar pra vocês, que é o YouTube. Fora do YouTube, muita gente não sabe o que eu faço, muita gente não sabe que eu trabalho em 300 empregos, que eu não durmo direito, e muitas outras coisas, tá, gente? Enfim, então, tô sendo o mais transparente possível aqui pra falar com vocês, mostrar esse ponto de vista, e falar que, mano, preciso mudar, mano, preciso mudar, não só por causa da saúde física e mental, mas sim pra poder evoluir com o conteúdo aqui do canal, com o conteúdo pro YouTube pra vocês, porque simplesmente ficar replicando coisas que outras pessoas fazem, eu acho que nunca foi minha proposta, né, mano? Minha proposta sempre foi criar algo diferente pra vocês. Então, gente, sim, estou sofrendo burnout, um esgotamento mental aqui enorme, e eu vou tentar melhorar pra vocês e criar outros conteúdos, outros roteiros. Então, se o número de vídeos diminuir, se o volume de lives diminuir, então, eu peço um pouquinho de paciência, pelo menos, gente. Não vou deixar você sem conteúdo, mas vai diminuir. Então, gente, obrigado, um beijo pra vocês, e tá dito aí, e é nóis, mano. Se você estiver sofrendo isso, eu recomendo você dar uma descansada, se afasta um pouco, e é isso aí, gente. Então, valeu, falou e fui.